A gente tá nessa parte da praia, cheia de criança, uma coisa que aqui tem é criança, toda mulher tem pelo menos um filho, ou cinco, ou três, então a mulherada aqui reproduz muito, acho que o feminismo ainda não destruiu as mulheres daqui não, elas tem filho bem novinha. Ó, é o seguinte rapaziada, nós vamos ver aqui um canal chamado Nômade Sincero, ele foi na Rússia, e nessa busca por conhecer as realidades, os relacionamentos, como as pessoas interagem entre, enfim, várias culturas e países, nós já falamos sobre Coreia, Japão, China, e agora chegou a vez de falarmos da Rússia, né, a mulher russa, uma das mais belas do mundo, inclusive. Vamos ver aqui como que tá lá atualmente, esse casal de brasileiros aí vai contar um pouco sobre a experiência, eles têm um conhecimento a respeito de, pô, é diferente aqui na Rússia, e enfim, vamos lá, deixa o seu like. Mano, vai ficar passando aí, sabe, um monte de menina de biquíni, etc, e tal, comentem, tá bom, mas com respeito, beleza, porque até isso o algoritmo pega. Tá folgada, hein, tá folgada, dormindo? Ó lá atrás, ô nega. Eu tava falando com o pessoal ali na água, que eu acho que o feminismo não destrui as mulheres aqui ainda, né, porque elas têm filho novinha, né, você vê as mulheres aqui com, sei lá, 20 e poucos anos, dois filhos, três filhos, sendo que em outros países já não é mais comum não, principalmente... A nega, pra quem não sabe, quer ter filho desde que tinha 18 anos, com 18 anos ela já queria já embarrigar, eu que falei, não, não é hora de embarrigar agora não. Mas agora já é hora, já passou o quê? Não, desde que você chegou aqui, você viu esse tanto de mulher nova com um monte de filho, você tá querendo ter filho. Bom, mas uma coisa é verdade, tá, isso é fato, a Rússia, ela tem uma cultura onde, enfim, o homem bom, entendeu, não um menino bom, um otário, mas o homem bom, o homem correto, o homem fiel, esse cara tá no topo, entendeu, das prioridades de uma mulher. Uma mulher conseguir, um homem que trabalha, que é fiel e consegue dar a ela e a família proteção, esse cara, sabe, isso daí, esse cara tá no céu, mano, esse cara vai conseguir, sabe, uma mulher extremamente dócil, feminina, dócil no sentido de, sabe, ela não é marrenta, ela não quer disputar, não quer competir, isso daí é fato, entendeu, inclusive as mulheres russas, elas têm um aspecto bem feminino, gostam de cuidar da beleza e valorizam demais a figura masculina, demais, elas têm um respeito, sabe, por qualquer homem, começa pelo pai, passa pelo marido, enfim, elas não são mulheres que, de uma certa forma, cooptaram esse comportamento ocidental, o que não quer dizer que, enfim, que elas vão aceitar, né, situações ridículas e ruins, ou seja, elas não vão aceitar também traição, desrespeito, elas não vão aceitar que o marido seja agressivo, esse é um ponto também que vai deixar claro aqui, vamos lá. Rapaziada, a nega tá querendo justificar o porquê que a cadeira é 100 reais, por quê? Fala aí, nega. Pra mim, ainda não, o preço, beleza, a gente pagou, mas pra mim ainda o custo-benefício não compensa. Por exemplo, aqui, ó, tem um carrecô, tá vendo? Esse é o número da nossa barraca. Então, quando a gente coloca o celular... Fala alto pro pessoal ouvir. Então, quando a gente coloca o celular aqui no coisa, vai abrir o cardápio, né, se você quer comida, bebida, enfim. Aí você faz seu pedido aqui e vocês podem se apagar ou com cartão, direto no celular, ou direto com... é o garçom. A nega é muito madame, muito patrua, eu acho que vocês vão achar caro, pô, 100 reais, duas cadeiras, mas tá no preço. Tá no preço, aqui no Brasil tá assim também, cara. Até porque ele tá em Sot, na Rússia, o que acontece? A Rússia, os russos não estão saindo mais do país, então eles estão viajando dentro do país. E viajando dentro do país, é óbvio que o turismo do país fica caro, né, fica mais demanda. Principalmente no verão, porque agora nós estamos no inverno e lá eles estão no verão. Então, na Rússia, no verão e etc, pô, pagar 100 reais em duas cadeiras pra poder ficar no quiosque, tá super de boa. Super de boa, tô te falando. E você pega essas praiazinhas aí mais bonitinhas, né, mais famosinhas, fica até mais caro que isso aqui no Brasil. Tava conversando aqui com a nega, e ela reparou algumas coisas aqui na cidade, nas mulheres, que ela repara bem, e ela vai falar aí pra vocês. Mano, aquela menina tá com a perna levantada tem duas horas já. Que que é isso, velho? Enfim, vamos ver o que ela vai falar sobre as mulheres da Rússia. O que que você tem a falar, nega? O feminismo ainda não chegou aqui, tipo, é pra destruir, sabe? Não, acho que o feminismo chegou aqui, mas... Não, chegou aqui, mas tipo, não chegou a destruir a cabeça das mulheres, sabe? Acho que é questão de tempo. Elas quererem ser, sei lá, superiores que os homens. Ah não, eu sou mais... Mulher é superior que o homem ou inferior é o quê? Cada um tem seu papel. Cada um tem o seu papel. Entendi. Por exemplo, se você vê um homem lá trocando fralda de criança, você vai ficar rindo. Você vê uma mulher, não é normal. Por que que o homem você vai ficar rindo dele? É mais o papel da mulher? É. É. Então... O homem é o quê? É o provedor. Aqui é... Né? Então, aqui as mulheres têm filhos cedo, né? Que a gente tá reparando. Um monte de mulher com 20 e poucos anos, com três filhos. Tendo três filhos. Andando cheio de criança aí. É, isso é um detalhe, tá? Que realmente lá... Enfim, as mulheres são colocadas numa educação onde casar é bom. Onde o homem ser provedor tá certo. E a mulher, ela pode e deve ajudar o marido. Então, é o triplo combo aí. Eu vejo o seguinte. O cara que hoje ele realmente quer casar, quer ter filhos e tal. E ele quer uma mulher mais feminina. E ele tiver condições, é claro. Vai pra Rússia, velho. Vai pra Rússia. Entendeu? Vai lá. Só que não vai fazer igual o cara lá que pegou Manfisa da Visa. Não. Não é esse cara, não. Enfim. O carinha, o homem bom, o menino bom, nota 6, que todo mundo fala aí. O homem médio brasileiro e tal. Ele não consegue, ele não consegue ter o que um cara consegue ter na Rússia. Equiparando. Por quê? Porque ele não vai ser respeitado. A mulher vai querer disputar com ele. A mulher vai, de uma certa forma, né, querer exigir demais. Vai olhar pro lado. Vai se comparar. Vai encher o saco do cara. Vai achar que o cara tá atrapalhando a vida dela. E também a mulher não vai querer ser feminina. A mulher não vai querer ser mãe. A mulher não... Quais são as vantagens? As vantagens pra Rússia. Eu penso assim. E... Elas são muito mais femininas. A coisa que a gente tá vendo também aqui na praia, a mulherada não tem uma tatuagem, né? Não tem. No corpo. A nega tem uma tatuagem, mas, assim, a gente só tá falando que a gente reparou, né? Nada contra. Nada contra não, porra. Acho da hora a tatuagem, mas... Não sei, acho que... Com o tempo que a gente for ficando aqui, pessoal, a gente vai falando as coisas que a gente vai observando, né? Sem querer causar encrenca. Vocês podem se matar aí nos comentários. Eu tô falando... A gente tá falando dos pontos de vista, né? A nega é um pouco mais polêmica aí. O que é aquilo? Ah, o salva-vidas. Alguém tá fazendo merda ali na água. Deve ser criança, ó. Tá vendo? Essas mães aí têm três filhos com 20 anos. Ó, outro dia a gente vai ali naqueles brinquedos ali no meio da água. Tem um tobogã, tem um negócio ali pra você pular direto pra água. É, tem bastante criança mesmo, mas toda praia tem muita criança, né? Toda praia tem muita criança. Às vezes sim, às vezes não. Eu penso dessa forma. Eu penso dessa forma. O cara que tiver as manhas, ele pode tranquilamente. É, levar uma russa, entendeu? Pra casa. E não tô falando... Não tô zoando não, mano. Não tô zoando não. Eu acho que lá elas tratam melhor o homem do que a mulher ocidental como um todo. Entendeu? É óbvio que tem exceções aí e tal, mas... Mano, por que não uma russa? Né não? O que vocês acharam, rapaziada? Deixa o like. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu. Vou mandar um salve aí pro Nômade Sincero.